Bom, gente, tentando fazer altos gambiarras pra fazer vídeo pra vocês. Tô aqui testando a Wadikar, testando 1, 2, 3, testando. Vamos ver. Ai! A grande questão é que não tem como, gente. O fio já tá no máximo. Fazer no máximo. A gambiarras que eu fiz, peguei o Wadikar e coloquei nisso aqui, ó. Só que teria que ser algo maior, entendeu? Pra ter o ângulo perfeito. Enfim, vamos que vamos, não vou desistir.